Oi Adalberto, boa noite. Boa noite a você também que está em casa. O Instituto de Previdência e Assistência do Município, IPAM, suspendeu. Para quem faz aniversário de fevereiro a junho, não precisa fazer a prova de vida. A Nádia Quinzeiro está aqui e vai explicar para a gente melhor. Nádia, então essas pessoas que estão dentro desse padrão aí, desse decreto, elas não precisam vir até aqui, isso por conta da pandemia também, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. O ano de 2021 foi um ano difícil, já começou com o aumento do Covid, da contaminação e o prefeito Eduardo Braide orientou que todos os órgãos que trabalhassem com atendimento ao público, tomassem medidas para que não aglomerasse pessoas. Então, como a prova de vida é uma vinda obrigatória do segurado para vir atualizar o seu cadastro e provar vida, nós suspendemos essa necessidade de vir ao IPAM, mas garantimos que não haverá nem suspensão, nem bloqueio, nem sustação do pagamento. O benefício está garantido para que o segurado fique em casa e a gente possa cuidar do benefício aqui com tranquilidade. Para aqueles que precisam resolver outra coisa que não necessariamente é a prova de vida, eles podem vir, tem todas as medidas sendo respeitadas. Qual que é o horário de atendimento? Como que vocês estão procedendo aí para aqueles que de alguma forma, não para a prova de vida, né? Porque não precisa nesse caso, precisem vir até aqui para resolver algo. O IPAM está aberto de 9 às 17, mas tem sim restrição de quantidade de pessoas no salão, as medidas sanitárias estão sendo tomadas, só é permitida a entrada com máscara, mas disponibilizamos a todos o telefone de contato e o e-mail para o caso de dúvida. Se não for nada muito gente, não venha, evite aglomerar, mas continuamos de portas abertas, mas com todas as restrições para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do COVID. Tá ok, Nádia, obrigada pela sua participação. Se você precisar então do atendimento, se puder resolva remotamente. Em último caso, procurar nesse atendimento então de 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Adalberta é com você.